O que a Owen disse agora? Não fui a Owen, fui eu. Eu disse ao. Ah não, Ruth, nós estávamos seguindo um eco. Eco, eco. A Owen não está aqui embaixo. Baixo, baixo. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Cuidado. Opa, muito alto. Mais para baixo. Para baixo. Para baixo. Sinto muito, Skylar. Opa. Estamos perdidos, não é? Precisamos ser ouvidos. Vamos usar a nossa buzina de emergência. Eu vou tocar o long e você o curto. Pronto. O que é a musé? Ruth, Dutty, onde estão vocês? Ah, eu estou indo. Vou deixar tudo direito. Direito. Ouviu, era mesmo a Owen. Ela disse para ir para a direita. Estamos indo, Owen. 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 E se eu estou quebrado, mas não estou danificado, o que poderia estar de errado? Hum, você ficou sem combustível? Ou você superaqueceu? Ah, boas respostas. Mas digamos que eu preciso de... Reabastecedor Wilson, para o resgate. Wilson! Ai, para-choques. Sinto muito. Chug, chug, chuchu. Quem eu escolho? Você não. Perfeito. Ah, sou sempre eu. Ah, sinto muito, Bruno. E você vai ganhar, Cocó. Você sempre ganha. Chug, chug, chuchu. Vamos nos esconder nos trilhos. Um, dois, três, quatro. Adiante. Hã? Trocando de trilho. Uau! Adiante. Dando ré. Trocando de trilho. Trocando de trilho. Adiante. Trocando de trilho. Oi! Olá! O que o Rod está fazendo? Ah, ele está jogando com o navega-trem. Um jogo? Como funciona? Ha-ha! É brilhante! Eu estou me concentrando. Sinto muito, amigão. Então, você segue as instruções e vai até certos lugares para conseguir pontos. Se você comete um erro, acaba o jogo. Parabéns. É! Viva! É isso aí! O que é? Você foi muito bem, Rod. Eu estou no topo da lista de pontuação. Mandou bem, amigão. Aposto que posso derrotá-lo. Aposto que não pode. Aposto que sim. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta! Prontos ou não, aqui vou eu. Muito bem. Siga as instruções do navega-trem. Mas lembre-se, Cocó, é apenas um jogo. Eu sei. Então, preste atenção no que está acontecendo ao seu redor e cuidado nos trilhos. Pode deixar, Ed. Nível um. Dê a volta da linha em círculos o mais rápido possível. Eu sou muito mais rápida do que você. Isso vai ser muito fácil. É? Vamos ver. Prepare-se para ter o seu recorde superado. Acabou o tempo. Com as chances sobrando. Mas eu nem tinha começado. Ed, tem um desvio para ser consertado na linha verde. Já estamos a caminho, Vi. Eu sei que eu posso superar os pontos do Rod. Quando se trata de jogos, ninguém derrota Cocó. Onde eles estão? E o próximo par é... Cocó... Tremtástico! E... Wilson! Uhul! Perfeito! Agora somos eu e você, Rod. Excelente! Esses são os times para o jogo desta noite de pega-trem em duplas. Boa sorte, trens. Vocês vão precisar. Mas o Wilson e a Cocó sempre ganham. É, nós somos os melhores pega-trems que já existiam. É hora de um treinamento avançado de tempestade. Ai, para-choques. Agora não vamos mais treinar. E o pega-trem. Ufa, isso dá a todos nós uma chance. Bruno, a primeira regra do pega-trem em dupla é que devemos nos mover como um só. Sinto muito. Pensei que estava me seguindo. Não, você estava me seguindo. Vamos tentar de novo. Oh, sinto muito. Mas nós precisamos realmente treinar para o jogo desta noite, Dumba. Bem, se vocês avançarem alguns níveis hoje, eu deixo vocês saírem mais cedo. Perfeito! Obrigado. Cria tempestade. Furacão nível seis, por favor. Apostas. Eu vejo vocês mais tarde. Eu acho que é melhor a gente pular alguns níveis, Wilson. Ideia perfeita, Cocô. Cria tempestade, furacão, nível vinte. Ah, desliga isso! Desliga, Wilson! Desliga! Desliga! Ligar mais forte, sem problemas. Cria tempestade nível trinta. Nível trinta. Ah, não! Cria tempestade, pá! Parando. Cocô? Ufa! Obrigado por vir ajudar. Isso é um trabalho duro. Até para um trem forte como eu. Sem problemas. Tucci, você não deveria estar aqui. Wilson, nos ajude! Zephi, deixa Tucci em paz. Não, ele é uma estrela. Fica! Firme aí, Drens! Solta! Teren! Ai, não. Tucci. Olá, Emery. A Zephi disse que uma estrela não pode falar com um sol. Ah, mas isso é bobagem. Somos todos amigos. Tucci. Tucci. Eu estou aqui. Você está bem? Sim, eu estou bem. Ai, Tucci. Eu sinto muito. Eu nunca deveria ter tentado te separar do Ruth. É. Essa sua regra sobre as estrelas e os sols não é muito boa. Você está certa. Chega de briga. Viva! Ah, agora os dois trilhos estão bloqueados. Espere, ainda tem uma regra. Ah, não. Estrelas e sols devem trabalhar juntos. Empurre! Está funcionando. É. É isso aí. Continue empurrando. Mais para a esquerda. Quase conseguiu. Um pouco para a direita. Todos juntos. Três, dois, um... Empurra! Tchauzinho, Dona Pedra. Legal! Nós conseguimos juntos! Juntos! Só tem um clube que eu quero muito participar. O Clube dos Amigos. Olá, vossa prefeitalência. Olá. Eu serei suas rodas do dia. Todos a bordo. Para-choques. O meu... vagão. Ela nunca vai saber. Obrigado. Estou te devendo. Ah, espere aí, vocês dois. Eu queria dizer que ajudar o Wilson foi muito gentil e atencioso. Obrigada, Vi. Eu estou realmente orgulhosa de vocês dois. Na verdade, vou dar a vocês uma roda de ouro. Ah, uma roda de ouro? Super legal! Vejam o quadro de premiação. Parabéns, Ruti Tucci! Santas buzinas! Vocês só precisam de mais uma roda de ouro. E aí, o que aconteceu? A Vi vai dar para vocês um presente muito especial. E o quê? Ah, é sempre uma surpresa. Eba! Eu adoro surpresas! Não vejo a hora. Falta pouco para conseguir. Se forem bonzinhos. Até mais. Eu quero outra roda de ouro agora. Vamos lá, Ruti. Vamos encontrar uma forma de conseguir. Tá bonito, hein, Irving? Tá, obrigado, obrigado. Limpo e arrumado. É assim que eu gosto. Mas, Tucci, o que podemos fazer para conseguir uma roda de ouro? Não tenho certeza. Normalmente conseguimos quando menos esperamos. É. Ah, já sei! Vamos perguntar para o Bruno. A Vi dá uma roda de ouro para coisas como limpar, ser prestativo ou mesmo aprender algo novo. Fazer limpeza? Vamos para o lava-trem, Ruti. Tucci, não é limpeza do dia a dia. Uma roda de ouro é quando a gente faz alguma coisa extra especial, sem ninguém pedir. Vamos ser prestativos, Tucci. Ufa, que calorão! Dava para fritar um ovo na minha carroceria hoje. É, está muito quente, Pedro. Eu me lembro da época em que o sol batia na caixa d'água tão forte que ela fervia e soltava nuvens de fumaça pelos ares. É? É mesmo? É sim! Dava para vir por quilômetros. Eu espero vê-los mais tarde na exposição de vagões. Nem pense em me deter. Vou apresentar o melhor vagão dessa temporada no trilho passarela. Incrível! Mal posso esperar. Nós estaremos lá! Oh, olha só para mim. Oh, eu vou ser a sensação do desfile. Talvez tenha uma nova versão do derramador aspirador 330. É melhor chegar cedo se quiser pegar um lugar na frente. Ah, eu vou sair agora. Rod, eu preciso que vá ao depósito de peças de reposição com urgência. Tá bem, Morgan. Ah, que azar. Mas pelo menos não é uma viagem até tudo em tanto. Qual será que vai ser a atração principal? Aposto que vai ser um vagão incrível. Que pode até voar. Ou pode ser o mais suave vagão de passageiros que já existiu. Um vagão tão grande que só pode ser puxado por um trem super forte, como eu. Claro. Boa, Callie. Isso é muito emocionante. Eu nunca fui modelo antes. Bem, eu ficaria feliz em te dar algumas dicas. Harry, ainda bem que você apareceu. Está atrasado para os ensaios e nós já estamos aqui há horas. Eu não preciso ensaiar. Sou um talento. Onde é que está o diretor? Ah, está indo muito bem, Callie. Oh, e você está encantadora, querida. Você é o diretor? Sim, e você precisa ensaiar, sim, senhor. Não tem nada ali. Eu não estou vendo nada, Mitambo. É, só tem um monte de folhas. Olhem mais de perto. Não, nenhum animal. Ah, olha só. De onde ele veio? Ele estava ali o tempo todo. Mas vocês não viram porque ele estava camuflado. Uau! Como o quê? Camuflado. O lagarto é verde, então na grama e nas folhas ele não pode ser visto. Esperteza! E hoje, aprendizes, vocês vão aprender a se camuflar. É verdade? Por quê? Para que consigam se aproximar dos animais selvagens no seu treinamento avançado de safado. Fantástico! Legal! Perfeito! Eu vou ter a melhor trimuflagem de todas. Mas uma rede gigante não é a camuflagem. É sim, se você cobrir tudo com folhas. Perfeito! Além, tem algumas... Eu não alcanço. Não se preocupe, eu te ajudo. E depois você me ajuda. Fantástico! Obrigada, Bruno. Aposto que está cheio de folhas. Eu vou soprar folhas em mim todo e ficar camuflado rapidinho. Cuidado aí, jovem Walter. Você ainda pode me ver? Claro como o dia. O que você está aprontando? Eu estou tentando me camuflar para chegar perto dos animais do safári. Ah, eu nunca precisei de camuflagem. Eu tenho muito jeito com os animais. Uau, legal! Estamos te vendo, Wilson. Quem disse isso? Vamos nós, seu bobo. Anda logo, está quase na hora do treinamento. Repite os barulhentos! Tchaggington!